A empresa chama os índios por grupos, divide por povos, chama primeiro os mais fortes, o Xicrim, que são um grupo de contato recente, que mal falam português. A empresa contrata os tradutores e coloca a fala dos tradutores com as lideranças indígenas através do presidente da empresa. O presidente da Norte Energia, basicamente, ofereceu trinkets e coisas como televisões, vozes e caras, para confusar os líderes, realmente não abordando nenhum dos principais preocupações. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL